Olá, galera do quarto ano, que bom estar aqui com vocês novamente. E aí, como vocês estão? E tem certeza que eles estão bem, né? Vamos aí para mais uma aula de história, tá? Então, peguei aí o livro de vocês, como a tia passou aí em aulas anteriores. A tia passou a página 222 para casa. Certo? Vocês iriam fazer a leitura aqui do texto e estar respondendo aqui nessas questões. Muita gente já mandou para a tia, certo? Parabéns, que já recebeu aí as fotos. Mandaram, enviou aí para a tia, tá? Parabéns. Se você não fez, ainda dá tempo. Faz e envia para a tia, tá bom? Então, olha só. Aí, na primeira questão da página 222. Diz aí, em qual lugar do Brasil aconteceram os fatos narrados no mito? E aí? Na Amazônia. Muito bem para quem respondeu aí. Na Amazônia. Certo? Na segunda questão. Do que trata a história dos Yanomães? E aí? Do que se trata? Então, do nascimento dos primeiros, né? Yanomães. É o que trata aí a história, né? Do nascimento aí. Do nascimento dos primeiros. Os primeiros Yanomães. Na terceira questão. Quem era o pajé? E o que ele fazia aí com a lupa? Então, o pajé era o senhor que conhecia aí o mundo, né? E que ele guardava a lua dentro do seu corpo, né? Foi citado aí no texto aí que refere-se ao mito, né? E vai estar colocando aqui também. Uma terceira questão. Era um senhor que conhecia os mistérios. mistérios do mundo, né? Aí vamos à quarta questão, que diz aí. Segundo o mito, como nasceu o povo Yanomã? Ou seja, após a morte aí do pajé, né? Como retrata aí no texto. A lua ficou vagando, né? Mas aí, um tempo depois, a lua resolveu retornar, né? Aí, ao lugar do pajé. Ao lugar do origem aí do pajé. E a população ficou assustada, né? Com isso. E começou a tirar flechas na lua. E a lua consegue se esconder. Mas antes que ela conseguisse aí, estava se escondendo, uma flecha acertou. E aí, ela começa a sangrar. A cair várias gotas aí de sangue. Então, essas gotas que caíram, aí, nasciam os Yanomãs. Certo? Ao sangramento aí da lua. Tá? Aqui vai estar colocando no quadro. Olha aí, aqui. Colocou no quadro. Mas tem aí, também, no texto de vocês. Certo? Mostra aí, ó. Aqui no último parágrafo. Caso dificulte aí, você estaria fazendo aí a leitura no quadro. Mas a tia está aqui, aproximando. Olha aí. Depois da morte, do pajé, eu vou passar a vagar sozinha pelo céu. Mas um dia resolveu voltar, né? E os parentes assustados começaram a tirar flechas. E uma dessas flechas, vou botar aqui o ar, uma dessas flechas atingiu a lua, que começou a sangrar. E de cada gota de sangue que caiu, nasceu um Yanomã. Certo? Mas está aí, também, no último parágrafo. Faz o texto. Ok? Ganha a visualização. Pode estar colocando pausa, depois, para ver melhor. Certo? Aí, vamos falar um pouco, agora, da página 223. Você vai fazer aí um breve resumo. Mas vocês, pô, vocês façam a releitura. Aí, certo? Na página 223. Fala aí da organização social e política dos povos indígenas. Tá? Porque os indígenas aí, principalmente a organização aí, social, Tupinambá, eles, é... tinham uma rotina, onde cada um, eles organizaram aí, cada um tinha um papel a cumprir, ou seja, uma tarefa, uma obrigação a cumprir. Certo? Ele fala aí que as mulheres, olha aí, na parte das mulheres, cuidavam das crianças, plantavam, colhiam frutos, né? Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca e pela construção das casas. Pela limpeza do terreno, as plantações, né? E as crianças também, com isso, iam aprendendo, né? Aprendendo junto com eles, também, os ajudavam, né? E tarefas que davam para eles cumprirem. Ou seja, eles tinham essa organização para que cada um pudesse estar ajudando o outro, né? Então, aí vem uma pergunta para vocês. É... Na sua casa, há alguma divisão de tarefas entre seus pais e você? E aí, se eu... Vejam aí, e mandam para a Fia, é... Essa pergunta aqui, essa resposta, certo? Davia! E aí, na página 224, tem aí um de olho no local, que fala aí da cooperação, né? Da solidariedade, ó... Que é o que eles faziam, né? Eles deixaram aí, tem aí essa cultura, a somar aí para a gente, né? Então, que deixaram aí, né? De exemplo para a gente, que é a cooperação, a solidariedade, né? Que foi de extrema importância, essa divisão de tarefas, com isso, está ajudando o próximo, não só da nossa casa, do nosso convívio, como também, às vezes, solidariedade com o próximo, né? Isso nos faz bem, faz o próximo bem, também nos faz bem, né? Então, aqui, quero que vocês respondam também, aqui, o de olho no local, tá? E manda para a tia a foto, certo? Então, vai ficar de olho no local, e aqui a página, é... 223, só essa perguntinha aqui, para vocês mandarem para a tia, a resposta dela, tá bom? E é isso aí, galerinha, até a nossa próxima aula, Um beijo, meus amores, tchau, tchau!